Música E não é Réveillon se não tiver a tradicional queima de fogos da base. O evento às margens do Rio Acre promete 10 minutos de espetáculo pirotécnico. Estas imagens são do Réveillon de 2002. Para receber o ano novo, nada melhor e tradicional que a queima de fogos. Este é Jamil de Darubi, mas com esse nome ninguém conhece ele por aqui. Mas se falar Ted Fogueteiro, aí sim. Ted não sabe ao certo, mas a ideia surgiu há quase 30 anos. Um começo cheio de dificuldades. Algumas vezes ele chegou a tirar dinheiro do próprio bolso para bancar a festa. Muitas dificuldades, muitas barreiras. Já chega a tirar dinheiro do meu bolso e fazer isso aí no começo. Hoje isso faz parte do passado. O Réveillon da base é um dos mais conhecidos e prestigiados da capital acreana. Durante 10 minutos, o céu de Rio Branco fica iluminado para receber o ano novo. Um sentimento que Ted nem sabe explicar ao certo. Uma emoção impressionante mesmo. Só Deus sabe que alegria que eu fico depois. E ajuda muita gente diretamente, né? E em 2014 não vai ser diferente. Aqui os últimos preparativos. Zé do Branco, um dos moradores mais antigos da base, sempre participa do Réveillon. Final de ano a gente recebe toda a população aqui do estado inteiro com a gente aqui, sabe? Do outro lado fica mais de 20 mil pessoas. Do outro lado só para assistir a gente. A gente fica vendo eles sentados lá do outro lado e gritando. Começa, atira, sabe? É desse jeito, é gratificante para a gente. Além da queima de fogos, o Réveillon da base vai contar com atrações musicais. A gente fica vendo eles sentados lá do outro lado e gritando.